Os doze cavaleiros de ouro, todos voltaram a vida. Meu irmão Aiorus. Aioria, você lutou bravamente em nome de Atena. Estou realmente muito orgulhoso de você. Jura? Diga-me, Shiryu, a minha Excalibur está ajudando você? Sim, claro que está. Aldemaran? Há quanto tempo, meu amigo, sei. Gamos, meu mestre. Eu fico muito feliz por poder ver-me novamente. Eu também, Yogan. Máscara da Morte, Afrodite, até vocês dois estão aqui. Mestre Ancião, vamos abrir caminho para os Elíseos. Esta será a primeira e última flecha lançada através da união dos doze cavaleiros de ouro desta era. Mesmo que em pequena escala, ela irá criar a luz do sol e deve destruir o Muro das Lamentações. Agora chegou a hora, vão os jovens cavaleiros da esperança. Deixamos a terra em suas mãos. Muro Dragão! Muro Dragão! Atrás, Yogan, quando um homem decide fazer algo, ele não deve se arrepender como você fez naquele momento. Você não deve perder o controle. Permaneça, Yogan, sempre calmo. Ouçam! Boa atenção, jovens cavaleiros de bronze! Pelo amor na terra e pela justiça, estamos vendo! Conceitando toda a nossa vida e espírito! Vem, vem agora, nossos poços dourados! Adeus, bravos e nobres guerreiros! Adeus, cavaleiros de ouro! Adeus! 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 Legenda Adriana Zanotto